A pergunta de hoje foi enviada pelo António Silveira, que tem 10 anos e mora no Cartacho. Ele quer saber quem é que controla o funcionamento dos semáforos. O semáforo é um aparelho eletrónico que serve para regular o trânsito. Se estiver vermelho, significa que os carros têm de parar, e se estiver verde, significa que podem avançar. O amarelo funciona como um sinal intermédio que significa que a cor vai mudar, ou no caso de estar intermitente, que se deve avançar com cuidado extra. Os semáforos funcionam de forma automática e são previamente programados e ligados uns aos outros para que estejam sempre sincronizados e não haja problemas. Há semáforos que funcionam com um sensor que se sente quando se aproximam carros, e outros que mudam se houver excesso de velocidade.